Precisa de uma voz para divulgar os seus serviços ou empresa? Então eu posso te ajudar. Sou Rodrigo Cáceres, humorista, ator, locutor e imitador. Assista esse vídeo até o final e conheça o meu portfólio de voz. Locução de impacto Festival de Churrasco Serrano BBQ Agora em sua melhor versão. A ADT apresenta O Poder da Placa Azul. Uma mulher que é ligada em tudo o que acontece em sua casa. Cláudia, uma mãe protetora. Locução coloquial Outubro é mês de virar criança na Amor aos Pedaços. Pedindo um pedaço de bolo torta e um copo de Coca-Cola, você leva uma casa pra casa. Locução suave Na Páscoa, tem que ter Chester na mesa e chocolate de sobremesa. Chester é carne branca, macia, suculenta. 70% de peito e coxas. Locução de varejo Tudo que você precisa para cama, mesa e banho está na grande venda de cama. Mesa e banho do Extra. As melhores marcas e as melhores condições de pagamento. Locução institucional Ao longo de sua história, a Uzi Minas deixou de ser uma empresa e evoluiu para um grande sistema de organização, no qual o aço é o principal negócio. Locução abertura de show Muito bem-vindos ao Hilário's Comet Bar. Desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso, porque o show já vai começar. Locução de vídeo Agora o Brasil é parado obrigatória nos lançamentos dos maiores filmes de Hollywood. O destino preferido das estrelas de Hollywood é aqui no Brasil. Quem será o próximo? Locução jovem E eu sou o Integrácio. Meu nome é uma homenagem à integração dos conhecimentos entre as diversas áreas, pessoas e como elas devem interagir. Voz, caricate e dublagem. Olá, eu sou o Alceu, ao seu dispor. Estou aqui para mostrar para você como combater uma doença que pode até matar. Adendo. Tem que gritar contra as mudanças da Previdência. Você vai trabalhar até morrer e não vai se aposentar. Mentira. O tempo mínimo para aposentar é de 15 anos. E isso não vai mudar. O limpa-lentes de smartphones de outro mundo tem ação anti-embaçante. Os outros produtos... É... Não. E se... Só estou jogando no ar de novo. A gente mudasse só algumas coisas. O Natal agora é outro dia Sei que o mundo inteiro vai gostar Vou acabar com todos os presépios Os resmagos vão se aposentar Que louco, meu! Você que está aí de férias Continue aí perdendo o seu tempo Que já já tem a dança dos quase famosos, galera! Ô louco, meu! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma